A solenidade de diplomação do prefeito de Teresina Firmino Filho e dos 29 vereadores da capital contou com a presença de muitas pessoas, entre elas, correligionários, secretários e deputados estaduais. O Firmino foi um bom prefeito, todos os teresinenses, espero que ele seja melhor. Os vereadores agraciados com a diplomação reconheceram os desafios que Teresina precisa vencer. Quero continuar focando na educação, sobretudo na educação, porque para mim é o maior patrimônio de qualquer cidadão, porque através da educação você pode galgar tudo aquilo que você deseja. A Câmara passou agora uma profunda reforma, reforma tributária, reforma sanitária, reforma administrativa e a sociedade, nem nós vereadores, tivemos condições de analisar no pormenor essas profundas reformas na nossa cidade. Iremos continuar do mesmo jeito, iremos continuar fiscalizando mais profundo e tudo que for de interesse de Teresina for continuar na mesma pegada, trabalhando e para devolver para Teresina com muito suor e muita dedicação mais um mandato. A gente acredita na competência, no perfil, na dedicação que o prefeito Firmino Filho tem para com a Teresina. E é justamente por isso, por acreditar que o PMDB marchou junto, nos colegamos com o PSDB, ajudamos na reeleição do prefeito Firmino Filho e com certeza estamos prontos para ajudar para que ele possa fazer uma grande administração. A Câmara Municipal de Teresina vai contar também com novos representantes. Nosso projeto, nossa proposta como candidato foi trabalhar pela geração de emprego e renda, trabalhar pela qualificação profissional, trabalhar por um projeto de isenção fiscal do município mais aprimorado. A Câmara Municipal poderá ter também outro presidente. E se o nosso nome for escolhido, a gente também vai procurar fazer, se doar o melhor de si pelaquela casa e pelo povo de Teresina. A mesa de honra foi formada por representantes do Tribunal Regional Eleitoral, Justiça Federal, Associação dos Magistrados e da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Piauí. O prefeito de Teresina Firmino Filho recebeu o diploma das mãos do presidente do TRE, Joaquim Santana. O governador Wellington Dias foi representado pelo secretário de Justiça, Daniel Oliveira. O prefeito Firmino Filho falou sobre a nova formação da Câmara Municipal e também sobre os novos projetos para 2017. Nós passamos de ter uma equipe unida, uma equipe que seja leal ao projeto de cidade, uma equipe que trate com seriedade as pessoas, que trate com respeito as pessoas, que trate com seriedade também a coisa pública. É necessário que nós tenhamos uma equipe que entenda os problemas com profundidade e consiga entregar bons resultados para que a cidade continue a avançar. Obrigado.